Seria. Professor, para a gente encerrar, só para aqui colocar uma hipótese. No caso de sair esse habeas corpus, ser confirmada a decisão, Pazuello não fica desobrigado de comparecer na quarta-feira. Ele vai, mas aí fica em silêncio, é isso? É isso. Ele não fica desobrigado de comparecer, ele nem pediu isso. Poderia ter pedido, existe precedentes no STF de investigados que podem não comparecer, mas ele não pediu. Se ele não pediu, a tendência é que o Lewandowski não dê mais do que ele pediu. Ele pode comparecer à CPI e ele pode adotar duas posturas. Ele pode simplesmente permanecer em silêncio ao longo de todo o depoimento, não responder nenhuma pergunta, ou ele pode escolher responder determinadas perguntas que ele entenda que não o incriminem. Ele pode escolher onde que ele vai se manifestar ou não. O que não pode acontecer, isso é muito importante, não pode haver nenhuma voz de prisão, nenhuma ordem de prisão pelo exercício do direito de permanecer em silêncio. Mas dificilmente esse HC, pelos pedidos que foram formulados, ele não se estende, por exemplo, para a hipótese em que o ministro Pazuello eventualmente responda uma pergunta e se descubra que aquela pergunta é um falso depoimento, ou que ele se contradiga e se perceba que ali ele está incidindo naqueles crimes de falso testemunho. Então, por isso que a gente ainda não sabe exatamente, no habeas corpus, o Pazuello dá a entender que ele vai responder algumas perguntas. Ele não vai dar juízo de valor, ele não vai responder nada que possa incriminá-lo, mas ele vai dar informações. Se ele vai seguir o que está escrito naquela petição, a gente tem que esperar para ver.